Fala aí galera, beleza? Então é o seguinte, como o título tá dizendo aí, eu vou disponibilizar pra vocês todas essas bases São 39 bases, se eu não me engano aqui mais ou menos, vai tá disponível aqui no canal pra vocês Mas assista esse vídeo até o final pra você aprender como é que vai fazer pra poder baixar essas bases, tá bom? Porque ela tá aqui com esse link e eu vou tá ensinando passo a passo pra você como é que faz pra baixar essas bases É muito fácil, então vamos lá, vamos a esse tutorial porque é um encurtador de link Eu vou abrir ele aqui no navegador, pra poder passar pra vocês Não é tão difícil assim, entendeu? Não tem dificuldade não, é fácil Vai abrir essa página Aí cá embaixo tem esse botão azul, tá vendo? Clique aqui para prosseguir, você vai clicar nesse botão Aí pronto, vai começar uma contagem regressiva Essa contagem aqui vai começar, guarda aí que ela começa Espera essa contagem regressiva Pronto, aí agora tem aqui obter link, você clica em obter link E ele vai abrir diretamente aí a página pra fazer o download Pronto, abrindo essa página, você vem aqui nesse botão azul, download Dá um clique, aguarda um pouco Aqui no cantinho vai começar a fazer download Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo Se você não for inscrito aqui no canal, se inscrever porque é essencial E pode ficar tranquilo que eu vou estar sempre postando coisa nova aqui pra vocês Até a data de hoje, todas as bases que eu fiz até a data de hoje Tá aí disponível pra você em apenas um link Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.